Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Os e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Pokém Tournament jogo aí, exclusivo pra Nintendo U e tem pra usar a Redezinha do Japão no nosso último vídeo, então nós tivemos duas derrotas na Ferron League e subimos uma mísera posição, que foi revoltante. Bom, nós vamos aqui em My Town então trocar meu Pokémon e como eu disse, eu vou deixar esse vídeo aqui vai ser o último de classificação e aí o próximo vídeo, se precisar eu jogo mais, né, fora dele pra poder deixar no top 8, porque senão a gente vai ficar infinito aqui Bom, vamos trocar aqui de Pokémon então, trocar o meu parceiro e vamos escolher hoje Gengar, que o Gengar é top e com relação aos suportes, nós vamos trocar alguns nós vamos trocar o Krogank e Sylveon, por Kill Bonnie e Diglett e vamos trocar Emolga e Fennekin por Rotom e Togekiss, isso aí vou deixar o resto assim, vamos sair e vamos pra classificatórias de novo então cara, eu vou dar o melhor de mim nesse vídeo, meu Deus não aguento mais perder essas bagaças vamos lá, League Match vamos enfrentar primeiro a Ana, na posição 66 com Charizard nossa, Ana é bonitinha, hein, caraca Waifu vamos lá, vamos pegar a Rechira e a Cresselia Ana, sinto muito, mas eu vou com tudo treinadora de batalha rica eu não planejo perder, olha, nem eu é a frase dela então tá, né, nem eu vamos lá, Gengar mostre os seus poderes estamos numa mansão sinistra você tem que ser forte vamos lá aiô Gengar, Gengar, Gengar vai assusta eles assusta eles vai monstro pega ele nossa, como eu sou zoeirão nossa 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 assim por cima caraca, que combo monstruoso não sabia que o Gengar tinha um combo tão bom isso acaba aqui, Ana na verdade não acaba não, né porque pode... ai, não vai acabar nem o round pronto, assustei você vamos lá não podemos nos entregar pros homens mas deixei turinho a minha companheiro não tá morto o reino do quem peleia pois o tar é a marca do canteiro ai ai, e foi no peitaço e o trator com seu ronco matraqueiro e no canto tem fim da evolução transformou as paisagens special movie do potreiro agora receba darkness iuuhu hahahaha nossa e esse Mega Gengar que mal conheço já considero pacas tira vai Beyblade é Beyblade Beyblade calma ele vai tentar te dar todos os combos possíveis mas você vencerá beijinho, Ana seu dinheiro não vale nada aqui no campo de batalha meu filho dinheiro não vale nada o negócio é a vida são os valores é o treino e a habilidade yo isso aí 3,5 uhuuu tem vamos aumentar meu ataque isso aí vamos agora enfrentar a Maya uma minazinha na posição 29 que tem um Gardevoir ou uma Gardevoir seja como quiser prepare-se porque eu estou indo nossa como você é fitness uhuuu eu vou em academia vamos lá vamos escolher Rotom e Togekiss vamos lá Candida e Pura jogadora do estilo agressivo né então tá é agressivo então vamos nessa Mystery Carnival vamos lá Rotom hehehe Gengar Gengar não vai adiantar seus golpes são fracos menina ou não né ou ela me come também tem essa né sempre temos que considerar isso né ihu ai droga ela me quebrou o encantamento me quebrou o encantamento mas eu posso vencer tome rotom ataque ihu tome combo triplo ai eu ia agarrar ela e ela me pegou primeiro nossa que dano galerinha gamer do mal esses daqui né uuuh mis majos tome toma minha linguada ah muito bem ótimo combo foi foi é isso cheguei do monstro SA agora vamos lá togekiss vamos nessa ihra a labiônica formiga atômica peguei eu não vou deixar você se mexer amorzinho agora bancai ihu bom extreminha special movie sinta o poder de genga acabou mega genga mega nightmare nightmare excellent já ta 2 a 0 hein filho entreti também loucão demência socorro ele é bem ele parece bem do mal cara que medo ih 3 e meio quem engano não foi leveu 4 ela vai falar alguma coisa né vocês dois são um ótimo time conseguem se adaptar com tudo que aparece e mais qualquer coisa vocês realmente tem um laço ah 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 eu te encontrei pro meu blog eu ouvi que você lutou com o Shadow Mewtwo não é Shadow Mewtwo Shadow Mewtwo aquele pokémon preto que todo mundo está falando Shadow Mewtwo parece ser o nome que as pessoas escolheram ele era forte deve ser e eu ouvi que você é levado para um lugar estranho quando vai batalhar nossa e sem mesmo perceber nós chegamos em algum lugar mas um lugar novo é lindo mas é assustador ah muito legal eu gostaria de ver não houveram aparições recentemente eu me pergunto por que meus leitores querem saber a verdade paciência minha filha não é um assunto para brincar Shadow Mewtwo é é assim que as pessoas estão chamando você acha que algo aconteceu com aquele Mewtwo e com aquela garota primeiro existe aquela conversa da força de Gaia ficando mais fraca e eu espero que as coisas não fiquem pior não fiquem piores né beleza né agora vamos lutar contra o Manuel da padaria que é muito bom o pão dele e nós vamos enfrentar outro Gengar na posição 46 vamos lá Gengar não dá para vacilar vamos lá aqui o Bonnie Jiggler eu conto com vocês Gengar contra Gengar Trickster ele é um brincalhão e eu vou te pegar né essa é a galera do avião é o que ele diz ali vamos lá Gengar contra Gengar pessoal vamos dar tudo de nós vamos lá Jiggler é a nossa vez olha ele está com um machucadinho ali ó ah caraca eu esqueci disso desse destino bond desgraçado aiá eu vou te pegar vou te acertar acho que parar de pular né aiá cara a briga de Gengar é engraçado ele está rosinha eu sou roxinho eu sou original seja o que for seja original Guaranadoli deve ser mesmo ele tem uma faixinha muito colorida cara não tinha percebido eu achei que era um machucado mas é uma decoração vai Jiggler isso mesmo amiguinho acabe com ele Gengar não deixa ele te vencer jogo ruim ele ficou com um de HP ah não agora vamos na maior força que tem vamos lá nós vamos Appellation agora procrastination Appellation vamos lá vamos lá deixa eu mover que desviou não deixa ele escapar toma vamos lá galera um a um não vamos perder essa porcaria não ele vai se transformar em Mega Gengar tenho quase certeza nossa eu fui muito dolinho dessa vez nossa cara eu vou ganhar eu acho é só manter a humildade não 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 Mega Gengar nossa é bem um counter sinistro cara nossa meu Deus ainda bem que ele não tem mais o especial senão estava ferrado briga de susto só que não e a linguada acabou com você não é mesmo é de virada Gengar wins e ele nada no chão olha a onda olha a onda exatamente muito bom isso aí 3 estrelas e meia merecia sim para essa luta aí level 4 tudo bem Gengar aumentar a defesa e vamos agora lutar contra o Pete que usa uma Pikachu Libre vamos lá é agora na posição 34 né vamos escolher Rotten e Togekiss de novo vamos assim usar um Pikachu Libre então romântico nossa eu estou super preparado cara tipo assim eu estou com muito gás é o que ele falou 70% de vitórias vamos lá Gengar temos que nos cuidar Pikachu Libre são muito perigosos ou perigosas né sei lá vocês me entendem nossa Pikachu na tua cara nossa eu falei que esse bicho era perigoso nossa velho ele está me comendo eu tenho que virar isso logo baixar essa moral senão eu perdi esse primeiro turno é meio difícil mesmo parece eleição né primeiro turno caraca ele me destruiu que Pikachu livre do inferno vou te tacar o peru vamos lá Mega Gengar temos que virar essa cuidado toma na cabeça não meu Deus Mega já vamos lá Mega para mim especial movie receba com a escuridão mas com o prazer vou nada ei caraca caiu me agarrou né desgracido cuidado rogank nossa velho 1x1 ainda bem que ele usou também o especial agora eu estou por conta própria vamos lá Gengar e rapaz eu achei que eu estava seguro meu Deus errou a graça da Deus ai 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 também tem meus truques aqui nossa eu vou perder cara só acaba quando acabar tomei um choque elétrico do nada toma tome cuidado eu sei eu estou apelando eu estou ligado tá mas eu vou apelar se for necessário para vencer está acabando o tempo nossa não vai dar tempo de fazer o que eu queria ele vai ganhar por W por tempo tempo acabou ele venceu jogo ruim ah se eu tivesse mais tempo eu não teria estado a impressão eu teria vencido desculpinhas eu sei que é desculpinha mas eu ia ganhar é o que todos os perdedores falam como é que é isso mesmo vou aumentar a sinergia lucky bonus bandage bandage né agora vamos enfrentar por último a marina com seu chandelure na posição 33 e agora a batalha de pokemon fantasma agora o barato vai ser assistido retira aí crescelia venham comigo vamos enfrentar esses vaqueiros marina a vingadora vende oh oh você não vai me derrotar é o que vamos ver vamos nessa prepara relaxe sim eu vou relaxar mas eu vou me concentrar também eu não vou ficar nervoso mas eu vou ficar concentrado nossa 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 assim você me mata tome a minha linguada agarrou eu brinco com você eu brinco com você eu brinco com você eu brinco com você parece que o jogo virou não é mesmo pega ele pegue segurem agarrem capturem peguem o chandelure agora como é que é como é que é eu não vou ser derrotada como é que é mesmo não eu quero ouvir sério vamos lá retirar caiu do cavalo caiu do cavalo caiu do cavalo caiu do cavalo agora que ilusion vamos lá tome perfeito beijinho no um tudo tá chega caraca velho como é que eu pude perder a anterior se essa aqui acabou se ficar a doce né 3 e meio vamos no 4 level 6 vamos aumentar a sinergia isso aí ativement unlocked 75 batalhas intermediário bom vamos ver quanto que eu subi eu perdi uma cara vamos lá do 59 eu fui pra 30 49 pra 33 é tá mais ou menos mais ou menos assim nem muito bom nem muito ruim mais ou menos mas tudo bem bom pessoal isso aí então muito obrigado espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí né de Pokém Tournament jogo exclusivo pra Nintendo U e aguardem mais vídeos deste game no canal valeu e até mais fui